Com participação de Jorge Carolina, direto de Porto de Galinhas, Pernambuco Essa música vai para a Ritinha, que faz o melhor chocolate quente de Martins, no Rio Grande do Norte Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito azul Parulina, pelo cheiro que ela tem Parulina, pelo cheiro que ela tem Luiz, o poderoso chefão Parulina, gente que nunca dançou Parulina, desse dia que dançou Parulina, só por causa do cheiro Parulina, todo mundo tava lá Parulina 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 Oi, chegando o delegado Parulina Da Roya, o esquina fala Parulina O xerife entrou na dança Parulina E no fim também cheirava Parulina 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 E no fim também cheirava Parulina 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 Aí chegou o dono da casa O dono da casa chegou com a mulher Chamou a atenção de Dona Carolina Dona Carolina Vem cá O povo anda falando aí que a senhora tem um cheiro diferente É verdade Ô, sai disso não A invenção do corpo A invenção do corpo Então dá licença Parulina 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 Se eu quiser deixar pular Parulina Pra dançar com o tempo do chão Parulina Eu também dá luxurinho Parulina E estudar no portão Parulina Parulina Luiz, um poderoso chefão Parulina Parulina Eu também dá luxurinho Parulina E estudar no portão Parulina 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 Eu também dá luxurinho Valeu Valeu Um beijo